No século XVI, os colonizadores portugueses, após superarem as barreiras geográficas impostas pela Serra do Mar, expandiram-se para o Planalto Paulista, dando início à fundação de novos povoados. Neste contexto, em 1553, João Ramalho, um explorador português que já habitava no Planalto desde antes da criação de São Vicente, estabeleceu a vila de Santo André da Borda do Campo. Sua localização estratégica no caminho do mar, na atual região do ABC paulista, tornou-se um ponto crucial para o avanço da colonização. João Ramalho desempenhava um papel fundamental como intermediário entre os interesses portugueses e a população indígena, graças ao seu casamento, com Bartira, filha do cacique Tibirissá, líder da tribo Tupeniquins. Essa conexão permitiu uma relação mais amistosa e colaborativa entre os colonizadores e os nativos. No ano seguinte, em janeiro de 1554, um grupo de jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbriga e auxiliados por José de Nixieta, chegou ao Planalto com o apoio de João Ramalho. O propósito dos jesuítas era catequizar os índios da região. Com a anuência dos líderes indígenas locais, como Tibirissá e Tambadiba, os jesuítas construíram um barracão de taipa de pilão em uma colina entre os rios Tietê, Ayangabaú e Tamanduateí. Em 25 de janeiro de 1554, durante a celebração da conversão do apóstolo Paulo, o padre Manuel de Paiva realizou a primeira missa na colina. Esse evento histórico marcou o início da presença dos jesuítas na região e, consequentemente, é considerado o nascimento da cidade de São Paulo. Nos anos seguintes, os padres ergueram uma igreja, o primeiro edifício permanente do povoado, seguido pelo colégio e pavilhão de acomodações. A única remanescente dessas estruturas originais é a parede de taipa localizada no atual pátio do colégio. Ao redor do colégio, uma pequena comunidade começou a se formar composta por indígenas convertidos, jesuítas e colonizadores portugueses. Em 1560, por ordem de Mendes Sá, governador-geral da colônia, a população do povoado foi consideravelmente ampliada com a transferência dos habitantes da extinta Vila de Santo André de Bordo do Campo para os arredores do colégio. Nesse momento, o povoado foi elevado à categoria de vila, recebendo o nome Vila de São Paulo de Piratininga. Esse marco histórico reflete a consolidação e expansão da presença portuguesa na região, sinalizando o início da trajetória dessa cidade, que hoje é uma megalope chamada São Paulo. Parabéns, São Paulo! E se você está aqui e gosta de história e não conhecia muito bem isso aí, já sabe, está aprendendo um pouco mais? Se inscreve nesse canal! E se inscreve no canal!